Música Olha o seguinte Tá todo meio com x pra mim Cara eu quase bati Opa rapa quebrou a asa? Ah para velho Quebrei mano Que culpa velho distracionante Você tá na esquerda velho Não eu nem sabia que você tava atrás de mim direito Com x, cuidado Ai caralho eu quase me macho Eu tive que tirar meu pé por causa do Leon Porque eu não sabia Nossa Nossa Morri Alguém deu um dive ai Foi ele mesmo O que? Ele deu dive Falou em dive Descidiu Hum Vem Igor você vai ter que dar o campeonato ai Porque você fez o O carro perdeu o campeonato O que? O que? Tá na reta oposta né? Esse super carro Ferrari Romer Ah tá ligado Estou distracionando a reta irmão Agora vou na reta Acho que tudo é choro Acho que tudo é choro se eu ouvi o jogo Cadê vai intensificando Provavelmente tomara Espero Alguém é bom ainda Eu não sei quem é Alguém é bom Eu não sei quem é O cara abandonou nem pra bater Meu lado agora que eu vi Meu Deus do céu A setinha tá invisível pra mim Quase pareceu Quase pareceu Mano o gado dela tá com o x também Será que eles vão reiniciar? Não o gado dela já vou Tá bom E asa? 1-9 Caralho velho Eu to muito na reta que o Cesar caralho Isso é vaco hein Ah pra puta que pariu o jogo Mano Porque o Fórmula 1 22 tá com essas mania De... Não... Não passar o... Como é que chama? Provelo de estreno Vai de 70% Cara ninguém lida Pra 22 mais lá o negócio é Ah mentira Não roube esse cara não Ah que mentira da f*** Eu nem roube esse cara Tô nem aí Ou comissão? Não O cara roubou ali comigo Não sei se foi minha f*** Mas... É isso Pode ter sido? Talvez não Ombro das minhas frentes Ao contrário Oh não foi culpa minha não velho Foi o cara que não quis largar na f*** de um lado não Eu vou te tomar no seu corpo Qual a minha amizade nessa f*** velho Você também me avisa hein? Se f*** em mamaja Se f*** em mamaja Se f*** em mamaja Isso foi rar que foi eu te preparo assim Você também me avisa em Ah lá Ah la Se eu não posso te dar o cara eu não consigo no passado Não é um erro Alem Opa Tem moral para mim Eu não sei É Tô sentindo o cansaço desse carro, mano, tá doendo a esquerda, a esquerda menos treinada Nossa, o Scar é uma merda O Prost na época não recalma o Scar, não? Pois é, recalma a realidade Se for recalma o Scar, faz a quebrada Ah, é foda, né? Liga aí, ele veio rápido Ele não merece Alguém morreu Tô perto de você e do Gabelio, mano Fala que não tem DRS, fala É, a ASA bastante tem um buraco, né? Não tem DRS automático Mano, eu tô fazendo strip tudo, velho Ah, esse aqui é o DRS da hora Maravilha Caros vão quitar 8 segundos pra precisar chegar nesse cara Ele vai morrer na curva 4 Tô muito perto do Gabelio, velho Imagina se as penas esquentadas Nossa, esse aqui é o muro já Valeu, meu amigo Mas que isso aí, abatou tudo Tô boxando Tô boxando E-11 Quando eu tava fazendo isso aí, tu começa a corrida e agora tá pulando direto Eu já tô lento Segundo pro Igor Eu já tô lento Eu já tô lento Eu já tô lento Já pra treinar vocês sobre ele Porra, a porra da IA do Gadelha só aparece quando eu tô na subida, velho Saco Sabe quando a IA do Gadelha vai aparecer? Você Nunca É isso aí, meu amigo Nunca Porque ele é o Gadelha E você não E o Gadelha é o Gadelha Eu sou um brinquedo, velho Você sabe disso Você É Um Brinquedo De uma Criança Meu Deus, eu tô pendurado nesse carro, velho What the fuck Eu também Maravilha, você é um brinquedo, mano Que susto Que susto Que susto É não que se foda, eu vou ficar brincando no Grand Prix, velho Se recuperar um do caralho Não dá pra não fazer carreira Caraca Os carros estão muito ruuuuui Eu devia vir com o mais combustível Eu também Dei de death Dois O Sandal Que susto Que susto Ele é tudo do Estado Isso Econômizar De barro Mas Que susto Como um espanhol Que susto Pequeno A A A A A B A Desafio Cocuírio, domínio da pista no Brasil, what the fuck? Você dominou o Brasil, amigo. E o aviso é igualzinho lá do F1 Life lá. Não é igualzinho, mas animação no carro. Mas esses avisos sempre tiveram, desde o link no vídeo. Então... Desde que aplicaram o... O link não tinha? É só fazer missões. Ah, eu não faço? Só a sorte pra passar a muralha. Foi boa, desfone. Que azar. Tá vendo? Não. Se tiver eu tiro o pé aqui, o Igor não pode ficar perdendo. Tô usando. Beleza, agora sou tipo ultimate, né? Eba, cara. Cadê o Igor? Ah, deixa ele protestar esse Igor. Cadê o Igor? Acho que ele falou que eu já volto. Ah, voltei. Tô a 17 pontos na sua frente. Tava. Ah, mas conseguiu o P2? Sim, eu tava nessa frente. Tava na minha frente? É. Cadê a imagem da tabela? Cadê a tabela? Eu tô... Eu tô a 9 pontos do Nunes. Ah, você tá falando do campeonato de quinta-feira, porra. Não, não. Eu olhei o de clássicos agora, mas o de quinta-feira eu tô a 9 do Nunes. Ah, tá. O de clássicos tá 17. Tchau, cara. Tchau, cara.